hoje vim aqui falar pra vocês justamente sobre a influência da musculatura abdominal do treinamento da musculatura abdominal na sua corrida o que isso pode melhorar o que isso otimiza então pode piorar na sua corrida ok o que a gente tem que entender sobre a musculatura abdominal bom o abdômen em si você tem quatro músculos ali que trabalham não é uma coisa só beleza então a gente tem que entender que tem músculos mais externos e músculos mais internos e que eles têm funções diferentes cada músculo tem uma ação diferente tem o reto abdominal que é o responsável pelo tanquinho aqueles gominhos na barriga né que todo mundo quer ter esses gominhos na barriga e tal e você acaba trabalhando às vezes muito para trabalhar o músculo os tanquinho você trabalha flexão do seu tronco a ação do reto músculo abdominal justamente para flexionar o seu tronco da sua origem a sua inserção onde você faz um encurtamento muscular e retorna alongou voltou essa é a ação principal do músculo reto abdominal beleza e o que a gente tem que entender sobre a ação do músculo reto abdominal na corrida se eu tô treinando o músculo para fazer a flexão do tronco para deixar o mais forte na flexão do tronco eu estou estimulando mais ele para que ele se conecte para que tenha uma ação mais rápida para flexionar o tronco eu vou tender a flexionar mais no tronco o que eu tenho que fazer para para otimizar então para não flexionar o meu tronco tem que também trabalhar a parte posterior para o alongar o meu tronco e gerar uma certa estabilidade mas eu vou focar aqui só na questão do abdômen correto então se você não quer ter um estresse excessivo de trabalhar muito para frente depois tem que trabalhar muito para trás para equilibrar o seu tronco então evite trabalhar excessivamente a ação da flexão do seu tronco trabalhe só o suficiente nada de fazer mil abdominais na função do reto abdominal na flexão do seu tronco botar sobrecarga fortalecer demais essa musculatura até mesmo porque como eu falei anteriormente você não tem só o reto abdominal nos músculos abdominais aqui à frente você ainda tem o oblíquo interno o oblíquo externo os oblíquos são mais as musculaturas que aparecem mais lateralmente eles trabalham muito na função da flexão lateral e também na torção do seu tronco tá da rotação do seu tronco ou seja você trabalha nos seus oblíquos você vai ter uma estabilização lateral maior então você tem que buscar exercícios que façam mais essa atividade ok ai eu vou flexionar vou botar uma carga maior para fazer a flexão lateral do meu tronco para o fortalecer os meus oblíquos e deixá-los forte para deixar firmes sim é interessante que você faça mas tem que tomar cuidado também o que que tipo de compressão você vai estar fazendo na sua coluna com essa sobrecarga qual vai ser a sobrecarga que você vai colocar que carga você vai botar maior nas suas vértebras com seus discos intervertebrais no qual você vai forçar ele mais pra cá e mais pra cá querendo ou não você vai estar sobrecarregando seu disco intervertebral então com isso você me tem que tomar cuidado para que tipo de flexão você vai fazer e a sobrecarga que você vai fazer aquela velha máxima do remédio remédio sempre na dosagem errada ele vira um veneno então tem que tomar cuidado com isso também mas você tem que fortalecer também o oblíquo para estabilização aí depois a gente vai para um músculo mais interno ainda que é o grande responsável pela estabilização do seu tronco do seu quadril que é o músculo transverso ele é quem fica lá por dentro de tudo isso segurando ajustando pressionando comprimindo seus órgãos comprimindo também a sua lombar suas vértebras lombares deixando a sua musculatura mais firme pô mas como é que eu trabalho transverso tem exercícios principalmente exercícios em isometria as pontes no qual você leva o seu umbigo para trás você comprime mais a musculatura você está trabalhando uma forma muito eficiente no seu músculo transverso onde você vai otimizar justamente a estabilidade do seu tronco a estabilidade do seu quadril toda essa região aqui ok então quando a gente fala de fortalecimento de músculos abdominais a gente tem que pensar justamente em fortalecer todos não primar mais por um do que pelo outro você tem que estabilizar o seu tronco como um todo e você entendendo a ação muscular de cada músculo você busca o melhor exercício para isso o que eu quero durante a corrida é flexionar muito meu tronco do lado não é estabilizar o meu tronco é flexionar muito meu tronco para frente não é estabilizar o meu tronco é mantê-lo firme então aí que entram também outra coisa interessante exercícios isométricos é uma grande chave para você estabilizar o seu tronco você não precisa necessariamente pegar uma carga muito grande fazer a flexão lateral e sobrecarregar a sua lombar você não precisa pegar muita carga para fazer a flexão ok do seu tronco entenda existem vários exercícios e exercícios são interessantes você aplique para a finalidade para o seu fim qual é a corrida estabilização do tronco para você correr uma forma mais estável então utilize exercícios corretos e aí Legenda por Sônia Ruberti